Mercedes de corrida, da onde? Nunca vi um Z13 correndo? Só vi puxando fila na cera do azeite ali, nunca vi correndo. Ah, isso aí que comprou foi um caçambeiro, que ganhou na Mega, certeza ganhou na Mega com... Ah não, é um prêmio da Mega, não dá pra comprar um desse, né? Fala galera, como que vocês estão? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Olha só, esses dias atrás saiu a notícia de que foi vendido o carro mais caro do mundo, a Mercedes-Benz 300 SLR Gyllenhaal Coupé, e ela supera em muito o valor do carro até então mais caro do mundo, que era uma Ferrari 250 GTO. Pra vocês terem ideia, a Ferrari foi vendida por 48 milhões de dólares e essa Mercedes por 142 milhões de dólares, o que faz dela não só o carro mais caro do mundo, como também um dos artigos mais caros já vendido em um leilão. Mas afinal, por que esse carro é tão caro? O que ele tem de tão especial? O que eu posso te garantir é que ele é especial com certeza. E a história dele envolve, além de muita engenharia, uma tragédia infelizmente da Fórmula 1. Fica comigo e confere essa história que você vai saber por que esse é o carro mais caro do mundo. Para contar essa história, eu preciso voltar no W196. Esse veículo que a Mercedes fez para concorrer na Fórmula 1, levou o grande piloto Fungi a ser campeão mundial por duas vezes. Ele era um carro extremamente complexo na parte de engenharia. Ele usava um V8 de quase 260 cavalos em linha, que ficava meio deitado, assim, na posição meio deitada. Tinha um cardan que passava praticamente embaixo da perna do piloto para poder levar a tração para as rodas traseiras. O combustível dele era uma composição de vários elementos químicos ali para poder gerar o combustível que ele utilizava. Era extremamente barulhento, mas era um excelente carro, né? Não costumava quebrar, embora a engenharia dele era extremamente complexa. Uma característica muito marcante desse W196, que inclusive o Fungi odiava, é porque nessa época não existiam freios a disco muito bem estudados. A única que estava estudando isso melhor era a Jaguar. A Mercedes ainda utilizava freio a tambor. Só que com a velocidade e etc, as questões de engenharia, o tambor de freio precisava ser maior do que a roda. Qual foi a solução que a Mercedes então fez? Foi colocar os tambores de freio diretamente nos eixos dianteiros e lá na frente do carro. O que fez com que o motor fosse deslocado para trás e ocupasse um pedaço do próprio cockpit. Então ele não era um carro lá muito confortável. Além disso, devido ao fato desse cardan que passava praticamente entre as pernas ali do piloto, eles precisaram colocar pedais de freio dos dois lados, porque você não conseguia com o pé direito frear e acelerar e nem com o esquerdo frear só na embreagem. E isso tornava meio impossível algumas táticas de manobra que os pilotos utilizavam. Então eles tiveram que colocar freio e acelerador do lado direito e freio e embreagem do lado esquerdo, porque o piloto ficava com as pernas divididas. Resumindo, o carro era muito bom para correr, mas era muito complexo e não era muito confortável. Só que a Mercedes não queria ficar correndo somente na Fórmula 1, ela queria também expandir para corridas de longa distância, como era o caso da Mili Milha, da Targa Flora. E quando você vai correr nesse tipo de evento, são corridas de 1.600, 1.700 km, normalmente feitas com dois pilotos e são em estradas normais, via de rua normal. Então não pode ser um carro muito baixo, você está sujeito a intempéries da meteorologia, você vai precisar fazer modificações. E aí a Mercedes então modifica esse W96 colocando uma carenagem aerodinâmica nele aí, cobrindo os pneus, coloca mais uma pessoa, coloca mais um banco no cockpit ali com algumas adaptações, modifica o motor que agora vai produzir 310 cavalos, para que ele possa fazer parte dessas corridas como a Mili Milha. Havia concorrentes de peso, como o Jaguar D-Type, as Ferraris, que eram o V12, e a Mercedes então vinha com esse carro, né, que era da Fórmula 1, meio que vindo para as ruas. E na verdade ele era mais lento, principalmente do que as Ferraris, que eram o V12. Mas eles tinham duas coisas que tornariam eles aí os favoritos para vencer a Mili Milha, que eram os melhores pilotos, né, e a confiabilidade do motor Mercedes. Ele foi testado exaustivamente e esse V8 de fato era bruto, cara. Era muito difícil de quebrar, o que numa corrida de longa distância era bem interessante. E é por isso que mesmo tanto o Jaguar quanto as Ferraris, até sendo mais rápidas, vamos dizer assim, a Mercedes fez uma dobradinha de cara. Em 1955, Stirling Moss junto com James Jenkins chegam em primeiro lugar e batem o recorde da Mili Milha, fazendo o percurso de 1.600 km em 10 horas e 7 minutos, com média de velocidade de 160 km por hora. E sabe quem que chega logo atrás deles? O Fangio, dobradinha da Mercedes. O Fangio chega em segundo. Porém, o Fangio fez todo o percurso sozinho. Então, se a gente for analisar, o feito do Fangio é até maior, né, porque não tinha ninguém ali para ajudar ele com o caminho ou para revezar. Ele fez tudo sozinho. Então, dobradinha da Mercedes-Benz já logo de cara, o que elevou a moral da montadora lá em cima. Havia nessa época uma competição chamada carreira pan-americana. Ela era por uma rodovia no México e tinha 3.500 km de extensão. E a Mercedes, como vinha ganhando tudo ali com esse carro, com bons pilotos e sabendo que a confiabilidade do motor era excelente, quem dirá, numa corrida maior ainda, 3.500 km, decidiu que ia separar dois protótipos aí do 300 SLR para poder participar dessa carreira pan-americana. Só que como a carreira pan-americana era uma corrida muito maior, eles precisavam até, por questões de segurança, colocar ali uma cobertura no veículo, ia ter que ter uma porta também, etc. E é assim que Rudolf Juhlenhout, que era um dos engenheiros da Mercedes, né, desenvolve ali um teto e coloca aquelas famosas portas-asas de gaivota, então, para que fosse um protótipo de corrida para a carreira pan-americana. Por isso, esse veículo passa a se chamar Mercedes-Benz 300 SLR Juhlenhout Coupe. Mas os planos seriam frustrados por uma tragédia, a maior, inclusive até hoje, da Fórmula 1, que aconteceu em Le Mans. Em 1955, durante a corrida de Le Mans, na 35ª volta, um acidente muito grave aconteceu. Na ponta, vinha com o seu Jaguar D-Type, o piloto Mike Helter. Logo atrás do Jaguar, vinha um Austin Hilley, do Lance McLean, que, na verdade, era um retardatário na corrida. E atrás do Austin Hilley, vinha o piloto Pierre Levegue, com o seu Mercedes-Benz SLR 300. O que ocorreu foi que, quando o piloto do Jaguar estava passando na reta dos boxes, a equipe pediu que ele entrasse nos boxes para reabastecer. Vocês lembram que eu comentei que, nessa época, freios a disco não eram comuns? Pois é, só a Jaguar tinha freios a disco. Como o Jaguar foi chamado aos boxes, ele freou bruscamente. O Austin Hilley, que vinha atrás, não ia conseguir segurar e, instintivamente, desviou o carro para a esquerda sem olhar nos espelhos. E atrás dele vinha, a toda velocidade, o Pierre Levegue, que mal teve tempo de frear. Ele bate na quina do Austin Hilley e, praticamente, levanta um pequeno voo e vai cair em cima da arquibancada. Ele acaba morrendo nesse acidente e, de 80 a 84 pessoas, mais ou menos, também perdem a vida nesse dia muito fatídico. Foi a maior tragédia da Fórmula 1 até hoje e, como o Mercedes 300 tinha magnésio na composição da estrutura e os bombeiros não sabiam disso, eles foram tentar apagar com água, o que tornava inútil. Eles não conseguiam apagar aquele incêndio. Foi tão trágico isso para a Mercedes que ela decidiu abandonar as corridas e só voltaria a disputar campeonatos na década de 80. Então, ela abandonou ali os projetos. Pois é, mas lembram que tinham dois protótipos do 300 SLR com uma capota, copei e portas, asa de gaivota que estavam sendo testados para a carreira pan-americana? Então, a carreira pan-americana acabou sendo cancelada também. Muito por causa do acidente que houve em Le Mans e também havia outra questão. Essas corridas já estavam se tornando muito perigosas. Na verdade, pessoal, o automobilismo antigamente era muito perigoso, porque os carros evoluíam muito rápido em velocidade, mas eles não evoluíam na mesma quantia em segurança. Então, numa corrida de 3.500 km, por exemplo, muitas vezes os pilotos se acidentavam e levavam horas para que alguém visse o acidente. Muito tempo depois alguém ia perceber que o cara tinha se perdido em uma curva, tinha ido para o mato ou coisa assim. Então, quando tem essa tragédia em Le Mans, eles meio que também pesam e cancelam essa corrida. E os dois protótipos da Mercedes, agora como ela abandonou o automobilismo e a carreira pan-americana não existiria mais, não serviriam teoricamente para nada. Mas o Rudolf, o Lenhelt, que havia projetado o veículo, feito essas adaptações, decide que ele ia emplacar um desses carros e ia utilizar como um meio de transporte dele no dia a dia. Não sei como que ele fez isso, mas ele adaptou um carro praticamente de Fórmula 1 para as ruas, que se tornou, então, o carro mais rápido do mundo até aquele momento. Só que lembrem, pessoal, ele era um veículo de pistas que estava na rua, então não havia conforto nenhum. Acredita-se, inclusive, que a Mercedes nunca colocou esse carro para a produção em linha, justamente porque você ficava com as pernas divididas, uma parte do motor invadia o cockpit e etc. Como nas pistas não havia nenhum incômodo com o barulho do carro, e ele praticamente só adaptou, só colocou uma placa e trouxe para as ruas ali, o carro era extremamente barulhento e dizem que os vizinhos dele odiavam quando ele saía com o carro, ao ponto de que dentro do carro era necessário tampões de ouvido do tanto que fazia barulho. E fora ele adaptou um silenciador ali que não servia muito, mas que para as autoridades passou. E vamos combinar, né? O cara era o fera da Mercedes, ninguém ia ficar implicando muito com ele lá, não. E é por esse motivo que esse carro vale tanto, pessoal, porque ele é único, ele é exclusivo, ninguém vai ter outro porque só havia um dois. Um está permanentemente no museu da Mercedes-Benz e o outro agora é de um comprador que não foi divulgado, é desconhecido pela gente quem que comprou esse veículo. O que se sabe é que foi pago 142 milhões de dólares que a Mercedes vai utilizar junto com mais um dinheiro que ela vai colocar em cima aí para fomentar projetos de estudos principalmente ligados a questões ambientais. Isso é uma joia automobilística, literalmente. Beleza? E aí, gostaram da história? Eu espero que sim. Comentem aí, pessoal, se inscrevam, curtam e até a próxima.